É isso aí, então tá beleza. Cristal cristalina, seu Francisco. O senhor só vai pagar 30 reais a instalação, 7 reais todo mês. O pessoal quer ver, quer assistir, quer tudo, mas pagar que é bom, muita gente não quer. Já vou! Deixa eu dar um papo aí. Vai lá, vai lá. O que te mandou aqui? Eu não sou mandado não, meu filho. Eu vim porque eu me preocupo com você. Tá? Caso você não saiba, o seu pai, antes de morrer, me pediu que eu te olhasse. É, morreu pra mim a passada, tio. Pra vocês é assim. Mas pra nós não. Tá? Pô, Zuleg, minha irmã me falou que no lugar onde ela trabalha, tem concurso, concurso de emprego público, entendeu? Não pode ser despedido nunca. Pra peixada. É, o que tem que fazer, então? Ah, eu não sei, cara. Pô, chama lá pra mim, por favor. Angélita, vou lá na tua casa e beber uma água, falou? Ah, vai lá, vai lá. Vamos trabalhar na Cristal Cristalina comigo, rapaz? Olha como é que hoje foi na sua perna e amanhã. Hein? Olha só, Zuleg, as inscrições já estão abertas. Tem que chegar de madrugada pra poder conseguir lugar na fila. É. Olha, tem que chegar cedo, ó, porque me falaram que tá assim de gente, cara. Ah, então, Zuleg, tu vai pra fila que eu vou levar o Espeto de qualquer jeito pra lá. Cerola, tá na tua responsa. Tu não vai furar comigo, não. Vou te esperar lá, hein. Eu vou com ela, cara. Valeu? Falou. Então, falou. Boa. Espeto! Qual foi? Madrugada eu mando tu lá em cima. Fala pra ele que eu não vou poder ir, não. É melhor tu ir, em pé da mão. Valeu, fala que eu tô indo lá, então. Vai fazer uma missão pra mim, tá ligado? Vai lá dentro do mato, vai pegar a mochila. Eu caí de um lado, a mochila caiu de outro. Vai lá e pega a mochila pra mim. Mas eu procurei naquele dia, não achei, não, cara. Irmão, se tu não achar, eu não vejo solução pra mim. Só isso que eu te falo. Se eu achar, o que eu faço? Leva lá na boca que eu vou estar lá. Se eu não achar? Se tu não achar, aí liga tua minha mãe e manda encomendar o caixão que eu... Vai lá, mano. Oi, Madrugada. Desenrola uma particular contigo. Pode dar o papo aqui mesmo que só tem irmão. Não, papo, que eu tenho que te dar que eu tô saindo fora. Cansei. Se eu algurei, a gente desenrola depois. Namoradinha nova, neguinho? Falou contigo não, Comédio. Cadê o meu dinheiro? Bom, não tem noção como é que os canas chegaram na treta. Tava lá com a mina, tive que cair pra dentro do mato. E aí? E aí, irmão? Caí de um lado, a mochila foi pro outro. E aí? Aí que eu acordei lá dentro da casa da Azuleide. Louco. E cadê o meu dinheiro? Perdi. E a pistola? Perdeu também? Não. Então, tu não é o neurótico? A papista se vira. Essa perna aqui dá teu jeito, parceiro. Acho que eu volto. Só lamento por vocês. Tô fazendo uma parada pro meu primo, cara. Por que tu tá bolado? Não é bolado não, cara. Vai com os caras queiram pegar a gente, ó. Pegar a gente por quê? Tô levando a parada que eles querem. Pra onde? Eu só tava. Pra onde? Onde você tava? O que é isso aí? Foi no mercado. Mercado? Pra onde? Eu tô indo procurar um emprego pra você. Que emprego? É um emprego da prefeitura, um emprego estável, dá grana, tem plano de saúde, é isso. O que emprego? É um emprego de garipo. Eu vou trabalhar de garipo. Não, peraí. Vou sair do lixo pra entrar em outro. Peraí. Você prometeu pra mim que você ia trabalhar de qualquer coisa pra sair dessa vida. Vou te falar uma coisa. Se você morrer, eu vou arrumar outro homem pra mim. Que você sabe que é fácil arrumar outro homem pra mim, não sabe? Eu vou lá pra aquela fila ficar em pé por sua causa e você faz isso comigo. Ó, abre teu olho que você vai me perder, valeu? Eu não vou te perder. Quando ela fica com raiva, ela fica muito mais bonita. Será que eu peguei muito pesado? O espeto não vai querer me ver nunca mais. Ih, ó o Rico chegando aí, ó. Ai, madrugadão, a única coisa que deu pra me trazer, poço. Só isso, neguinho? O bagulho não é contigo não, lá. O bagulho é com o madrugadão, poço. Não é, buzado, cara. Ô, paraí, paraí, paraí. Deixa eu ver essa mochila. É pra dar pro espeto. Não quero saber de quem é. Eu quero ver a mochila. Calma, tu não falou que ia parar de ser bandido, cara? Escutar o que tu tá falando pra mim. Bandido, trazer merda. Tá falando merda aí, o que é tudo tá guardado. Guardado, rapaz. Então, essa mochila vai ficar comigo. Mas tem que entregar os petos. Tá abusada da fama, hein, neguinho. Cabelo de macarrão. Tu tem exposição pra ir na pista? Tem exposição pra fazer o que eu fiz? Vai lá na pista lá, então, parceiro. Vai lá na pista lá, pegar o que eu peguei lá. Qual foi, Lorde? Qual foi, Lorde? Qual foi, Lorde? Qual é o quê? Qual é a espeta? Se liga na tua espeta, moça. Vou resolver tua parada agora. Pate. Vem comigo. Passa na minha frente. Passa na minha frente.